Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 7 e versículo de número 1, que diz assim Diz-se o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Aqui nós vamos observar o livramento de Deus para Noé e para sua casa O quanto vale a pena nós sermos justos diante de Deus Mesmo quando estamos rodeados por pessoas injustas Mesmo quando estamos vivendo em um mundo de injustiça Nós temos que escolher andar em retidão Nós temos que escolher andar em justiça diante do Senhor Nós temos que escolher ser justos, aleluia Diante do nosso Deus, sabe por quê? Porque Ele nos recompensa Porque Ele traz sobre nós, aleluia A recompensa dos nossos atos, dos nossos feitos Não pense você que tudo que você tem feito aí tem passado desapercebido aos olhos do Senhor Não pense você que tudo que você está vivendo Tudo que você está renunciando para estar na presença de Deus Não está valendo a pena, arabaiastui Porque tem pessoas que estão assim, aleluia Nesse momento dizendo, mas Senhor Eu estou renunciando Eu estou fazendo tantas coisas Será que realmente está valendo a pena? Senhor, será que realmente, aleluia Eu vou ter êxito em alguma coisa na minha vida Porque as portas se fecham Porque as lutas chegam Eu vejo as pessoas vivendo Eu vejo as pessoas passeando Eu vejo as pessoas comprando Eu vejo as pessoas fazendo várias coisas E eu parece que estou estagnado Estou aqui fazendo a tua vontade Mas não vejo a minha vida fluindo Mas não vejo a minha vida andando Como eu queria E Deus está dizendo para você E continua sendo justo Porque daqui a pouco haverá uma colheita Na mantuide canta Haverá uma colheita, aleluia E Deus vai te mostrar o quanto vale a pena ser fiel Deus vai te mostrar o quanto vale a pena ser justo Deus vai te, aleluia Mostrar o quanto vale a pena ser íntegro diante do Senhor Guarda a tua integridade diante do nosso Pai Porque Ele vai te recompensar Guarda a tua integridade diante do nosso Pai Você sabe por quê? Porque Ele vai te honrar Eu vejo Deus honrando pessoas aqui Por serem íntegros de Heráia Astuí, Dereia, Alamantio, Decanta, Alabaia Por serem íntegros diante do Senhor Você não pode deixar a sua integridade Por causa de um mundo corrompido Você não pode deixar a sua integridade Porque pessoas não estão reconhecendo isso Deus está dizendo para você Eu vejo você Deus disse aqui para Noé Você vai observar Entra na arca Tu e a tua casa Porque eu reconheço Então Deus reconhece o que a gente faz, irmãos O Senhor diz Eu reconheço O que tem sido justo diante de mim No meio dessa geração Era uma geração corrupta Era uma geração perversa Era uma geração ruim Que foi destruída pelo dilúvio, irmãos Mas havia um Uma família, aleluia Que não havia se corrompido Havia um chamado Noé Que havia escolhido ser diferente Declare comigo Eu vou escolher ser diferente nesta geração Eu vou escolher ser diferente nesta geração, irmãos Todas as vezes que nós escolhemos honrar a Deus Deus nos honra, aleluia E Deus vai te honrar E Deus vai te recompensar E Deus não vai te deixar sem resposta, não Ele vai trazer sobre ti a resposta, aleluia Que Ele falou o que traria Ele vai trazer sobre você, aleluia Uma recompensa por você estar sendo justo Não pense em você, aleluia Que não vale a pena ser justo Quando todo mundo está corrompido Você não é todo mundo Você não é igual a todo mundo Deixa eles fazer o que quiser Uma hora, irmãos, a conta chega Uma hora, ou a recompensa Ou a conta vai chegar E que você seja dos que recebem recompensa E não dos que recebem a conta Porque aqueles que recebem a conta Tem que pagar, aleluia E muitos, irmãos Por causa da impiedade E muitos por causa da impureza Da dureza de coração Pagam preços de morte Muitos morrem e perecem nos seus pecados Por não se arrependerem Então Deus está dizendo Não deixe de ser justo Não deixe de ser justo por achar que não vale a pena Porque Deus disse para você Sim, minha filha Sim, meu filho Vale a pena Continue sendo justo Diante dessa geração Continue sendo justo Aleluia Porque o Senhor vai te honrar Continue sendo justo Continue sendo justo Porque o Senhor vai te prosperar Continue sendo justo Porque o Senhor vai te abençoar Continue sendo justo Porque Deus vai recompensar você Haverá uma recompensa Para o teu trabalho Haverá uma recompensa Para a retidão Aleluia Que você tem tido Diante do Senhor Você vai observar Aqui, irmãos Que Deus reconhece Deus não é indiferente A nossa dor Deus não é indiferente As coisas que a gente faz Ele reconhece Ele é um Deus que sabe reconhecer Ele é um Deus que sabe Assim, aleluia Surpreendeu o nosso coração Veja que observe comigo Que não foi só Noé Que recebeu Não foi somente Noé Mas toda a sua casa Recebeu livramento Por causa de um Noé justo A sua casa toda Foi livrada da morte Do dilúvio E o Senhor está dizendo Por causa de você Muitos serão salvos Na sua casa Por causa de você Muitos recebem Livramento de morte E você sabe Do que Deus fala Porque armadilhas E ferramentas Que são constantes Contra a vida de pessoas E elas não Elas não desceram A sepultura Porque o Senhor Tem ouvido a tua oração Porque o Senhor Tem ouvido a tua intercessão Então pare de ficar Olhando para a vida Das pessoas E comparando E dizendo Por que que fulano É assim E a vida dela anda Por que que ciclano É assim Consegue Por que que beltrano É assim Faz Aleluia E eu Parece que minha vida Não anda Parece que está Estagnada Rabaiastu E decanta E o Senhor Está dizendo Para você Minha filha Eu sou Deus Aleluia Que estou vendo E sei reconhecer Tudo que você tem feito Para mim Não deixe de fazer Porque vai chegar Um momento Que Deus Vai te recompensar Chega um momento Que Noé viu A diferença entre o justo E o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve Vai chegar esse momento Na sua vida E você vai agradecer Deus Obrigada Obrigada Por que por um momento Eu achei que eu estava Fazendo tudo em vão Que eu estava Renunciando a carne Em vão Que eu estava Dizendo não Aos meus desejos Em vão Mas não foi Senhor O Senhor estava Guardando a minha família O Senhor estava Guardando a minha história E eu te agradeço Por isso Eu te agradeço Porque o Senhor É fiel Eu te agradeço Porque o Senhor É perfeito Eu te agradeço Porque o Senhor Faz Eu te agradeço Porque o Senhor É Eu te agradeço Pela Abaia Eu te agradeço Pela tua justiça Eu te agradeço Pela tua fidelidade Eu te agradeço Pela tua bondade Irmãos Porque ele é justo O meu Deus Não é injusto Naquilo que ele faz O meu Deus Não é injusto Aleluia Naquilo que você Tem feito pra ele Sem trazer pra você Uma recompensa Não Ele jamais vai agir Com injustiça Se você tem feito Algo pra Deus Ele vai trazer Pra você Recompensa Porque ele é justo Deus não é indiferente Ao que você faz Ele sabe reconhecer Está escrito na Bíblia Que o Senhor disse Reconheço Noé Que tu tem sido justo Diante dessa geração Noé tinha tudo Pra se contaminar Estava no meio de gente Podre De pecado Gente que estava Sabe com pecado Impregnado Gente que nem tinha Mais jeito Que Deus olhou no céu E disse Vou mandar um dilúvio Vou destruir tudo Por quê? Porque esse povo Tá com pecado impregnado Tava como o povo De Sodoma e Gomorra Irmão Sem arrependimento Somente daquela geração Quem se salvou Foi Noé E a sua casa Por quê irmãos? Porque Noé foi justo Porque Deus viu Quanto ele foi justo Quanto ele guardou Aleluia A sua essência Então em nome de Jesus Guarde a sua essência Declare comigo Eu vou guardar A minha essência Eu vou guardar A minha essência Continue sendo Esse servo que você é Continue sendo Essa serva que você é Sabe por quê? Porque daqui a pouco A recompensa chega Irmãos A melhor coisa A melhor coisa é a recompensa Que vem dos céus A melhor coisa é a recompensa Que vem de Deus A melhor coisa é a recompensa Que Deus traz pra nós Porque ele é bom Ele sabe recompensar Os seus filhos Aleluia Ele sabe recompensar Aqueles que temem a ele Ele sabe recompensar Aqueles Aquelas que entregam A sua vida ao Senhor E você tem entregado A sua vida na mão de Deus E ele vai te recompensar Ele vai trazer sobre ti Uma recompensa Os teus filhos Vão receber essa recompensa O teu esposo A tua esposa A tua família Você vai receber Essa recompensa Porque Noé foi justo A geração podia estar corrompida Mas ele resolveu Ser diferente Escolha ser diferente Escolha não se contaminar Escolha ser esse Essa Aleluia Homem e mulher de Deus Nessa geração Porque Deus Vai honrar você grandemente Na face Desta terra Se você crer nessa palavra Declare amém O meu Deus O teu Deus O nosso Deus Vai guardar a tua casa Vai trazer livramento Para a tua família Através de você É por isso que você não pode Desistir agora Você não pode parar agora Você não pode retroceder agora Você não pode deixar de ser justo Porque uma geração Está corrompida Você não é dos que estão corrompidos Você é dos que são escolhidos Para viver de Deus Algo novo Se você crer nessa palavra Mais uma vez Declare amém Que Deus te abençoe Você não pode deixar de ser justo Você não pode deixar de ser justo